Caramba, olha o balde ali, mas não podia botar só um pouquinho de... Não, não, mas aí... Tem gelo pra caralho aí dentro. A Lendinha que falou, por tudo que você faz por ela, a Lendinha falou, vamos botar gelo. Aí o que é que arrumaram pra mim aqui, já que pra não ter problema no fio tem uma piscininha. Mas tem que jogar na cabeça. Você espera aí. Não, é lógico. Você espera aí o momento certo. Tá. Ô Marcelo, ô Marcelo, você vem pegar o microfone aqui e eu... Já tá acabando o programa? Por que você tá rindo aí, Otisena? Tá de sacanagem comigo, né? Faltam três minutos? Quanto tempo você joga o... A água? E você? É. Pô, eu fico três minutos jogando. Quanto tempo falta aí? Quanto tempo falta? Quero ver amanhã você no seu programa. Quer o relógio? Quer tirar o relógio? Esse relógio é a prova d'água. Não é do Cuco? Não, isso é a prova d'água. É. Então eu vou tomar um banho de água gelada hoje. Tem Corinthians hoje. Corinthians e Goiás hoje, na arena. Corinthians e Goiás hoje aqui na banho. Na banho não, aqui na banho. Lá na arena do Corinthians. Ah, na arena do Corinthians. É. A redação todo mundo vai lá aqui na porta. É, são tudo sacanas que eles me odeiam aí. Não. Não sou você. Sobe aqui. Eu entro aqui também? Não preciso. Eu não preciso. Eu não preciso. Não vai pra encerrar o programa. Você tem que ficar de costa pra mim, né? Eu não fico de costa pra você. Não. Não, peraí. Não acredito em você. Dois minutos. Faltam dois minutos. Faltam dois minutos. Você fica duas horas no juiz. Eu espero que o Neto faça isso amanhã e o Bate faça isso no encerramento do problema dele também. Só não vou fazer isso com o Boixá, porque o Boixá tem que apresentar o debate. Você topa de ser ano a fazer? Não, ela tá... Eu acho que o Boixá deveria. Você tem certeza? Joga logo, pô. Joga logo, pô. Só acaba o programa.